Valdenice Nunes, mãe do humorista, o Whindersson Nunes soltou o verbo sobre as duas ex-noras. Em entrevista ao podcast Yelcast, ela chamou Luisa Sonza de fuchiqueira e disse que a família de Marielina é pior do que a primeira. Eu disse, acontece meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a primeira. O Whindersson Nunes usou o Twitter para reprovar as falas da mãe na entrevista. O humorista disse estar morto de vergonha e falou que não vai mais deixar nenhum familiar seu se meter na sua vida íntima. Marielina se pronunciou depois que a mãe de Whindersson Nunes, Valdenice Nunes, criticou a família dela. Sem citar o nome da ex-sogra, a influenciadora exaltou os pais. Problemas todos nós temos, ninguém é perfeito, nós não somos uma família perfeita, mas mesmo com nossos problemas a gente se ama, a gente se respeita. E eles são a minha base mais sólida, eu não poderia ter uma base melhor. Só quem já teve a oportunidade de conviver com vocês, pai e mãe, sabe do que eu estou falando, vocês são incríveis. Amo vocês, demais. César Sonza, pai de Luisa, publicou um vídeo após ser exposto pela ex-sogra da filha. César afirmou que era desnecessário voltar a esse assunto depois que o Whindersson já seguiu sua vida. Que pra gente já tinha encerrado, um assunto que não se tocava mais e veio à tona agora com um comentário aí numa entrevista que a mãe do Whindersson acabou dando. Aí eu só queria dizer que eu fico triste, sabe, porque é num momento totalmente desnecessário, até pelo fato que o Whindersson reconstituiu a vida dele com outra pessoa. Infelizmente, quando os pais começam a se meter em coisas dos filhos, dessa forma, não leva a nada, só pode prejudicar. Após a polêmica gerada com o episódio, a mãe de Whindersson se posicionou por meio de sua assessoria de imprensa. Argumentou que agindo da emoção e no impulso, pode acabar machucando algumas pessoas. Abre aspas.